RFM, muito boa noite! Wi-Fi na RFM Ora, estamos ligadíssimos hoje por aqui, ligados à corrente, sim, porque o nosso convidado é João Maião! Vocês são incríveis! Olá! Tu é que és? Bem-vindo! Bem-vinda, Joana! Obrigada! Rodrigo está cá? O Daniel é que não veio. Está na tua diagonal. Nós estamos todos afastados daquela distância física, não é? Para ninguém apanhar a pesceza. A pesceza está por demais. Está por demais. Eu gostava de partilhar a mensagem hoje que mandei para o João. Eram 3h54. Olá! 19h30 na RFM, bora à buraca! Até logo! E o João respondeu Tens que me esquecer, Joana. Tens que me esquecer. Buraca que é a minha terra. Estou a jogar em casa. Estou a jogar em casa. Eu vim aqui muito para esta zona. Foi em Cava na Quinta? Foi aqui que fizeste o pacto com o Diabo? Não. Que tu não envelheces. Estás sempre com essa pica. Nunca fiz pacto com ninguém. Compacto com a vida. Ora bem. Eu estou a ouvir bem a minha voz. Não estás a ouvir bem? Estou muito longe. Então a gente já vai tratar disso. Já vamos. Tudo bem. Já vamos tratar. E brincavas aqui nesta zona? Não, não brincava aqui. Isto era uma zona que era o Bom Pastor. Uma zona fechada. Uma zona da igreja. E era aqui o único sítio onde eu encontrava folhas da moreira para os meus bichos da seda. Sim, então bom. E eu vinha aqui e vim comprar. Não vim a comprar. Eu nunca fui te roubar. Não soltavas o muro? Não. Eu entrava, pedia aos senhores padres e pagava um escudo por um saco cheio de folhas. Olha, é barato. Vês? Muito barato. Preço da minha, do vizinho. Mas eras tu que ias buscar as folhas ou os senhores padres é que iam buscar as folhas? Iam buscar as folhas. Ah, um saco cheio de saquinho. Um escudo para o trabalho, espetacular. Estava barato. Um escudo naquela altura. Daniel, tu ainda não eras nascido nessa altura. E eu comprava. Era sim senhor. Se calhar não era. Não era. Não era. Quedade é que tens? 38, mas não era. Não era. Ainda assim, um escudo, lembro-me perfeitamente, dava para comprar um reboçado. E com 2,500, comprava goma. Uma goma. Pronto. Mas isso já é noutro tempo. Goma. Nessa altura não havia gomas. Não era gominha. Eu sei que eu comi um gelado, passando a publicidade, da Rajá. Rajá Fesquinho. Rajá Fesquinho. Um testão era o gelado que eu podia comprar. O corneto, na altura, eram 7,500 e eu nunca tinha para comprar um corneto. Caramba. Então hoje já se encheu de corneto. Já para se vingar da vida. Hoje já se encheu de corneta. Está aqui o João Baiano, o Wi-Fi da RFM. Fica ligado. Wi-Fi na RFM. Wi-Fi já recebeu há cerca de um ano e meio o João Baiano. Já tínhamos saudades. Pois foi há um ano e meio. Já passou um ano. Já passou um ano e meio. Está crescido, não é? Como ele era, olha agora. Está crescidinho. Aguantou um caco, não é? Trabalha muito. Ele trabalha muito. Mas na altura, quando eu vim, tinhas triado o Olho ao Baiano. Exatamente. Até cantámos aqui Olho ao Baiano. Tu cantaste-me. Eu canto sempre que posso. Sempre que posso, isso é a letra. Que é um programa que está no ar sem o João Baiano. Certo. Agora, vicissitudes das novas vidas. Ora bem. Está lá o meu querido João Paulo Sousa e a Raquel Tavares. Porque eu tenho que descansar. Pois tem. Pois tem. Não porque me canse muito, mas é também para cansar a vista do espectador. Ora bem. Não é. Qualquer dia não me podem ver. Pois não. Isso nunca. E a CT depois vai lá dizer. Estão as condições deste senhor. É verdade. Vamos lá ver. Como é que é? Este homem está a ser explorado. João Baiano, tu levantas-te por volta de um quarto para as sete da manhã. Agora é. Para ires abrir as portas de uma casa feliz. De uma casa feliz. Ir ao encontro de Diana Chaves, essa diva da televisão, e fazermos então um programa que tem sido uma experiência extraordinária. Não és pessoa que se atrasa. E a Dianinha também está a horas. Se bem que ela precisa de mais cabelos, maquilhagem. Pois. Ela normalmente chega um bocadinho mais cedo, porque há uma senhora é uma senhora, não é? Pois. Eu ponho um rímel e um blush e vamos andar para a frente. Já sabemos o alinhamento da manhã. Podemos dizer amanhã. Não percas porque na casa feliz temos... Queres? Queres que eu diga? Amanhã na casa feliz vamos ter a Carminho. Ah! Minha menina. Espera lá. Gosto tanto a Carminho. Mas já sabia ou estás a divulgar aqui em primeira mão? Se calhar não podia dizer. Não. Então não podia dizer. Claro que sim. Sim. A casa é tua. A casa é nossa. A casa é nossa. Não. Acabei de perceber há pouco o alinhamento e os conteúdos do programa. e fiquei muito satisfeito por amanhã receber a Carminho. E depois no Domingão também. Portanto lá está. Oh! O Domingão é o que for. Domingão aquilo é festa toda a tarde. É farturas, é pão com choro, isso é tudo. É uma coisa extraordinária. E pronto. E ainda teve tempo de vir aqui e dar um pezinho de dança. Espetacular. Porque vai dormir um bocadinho mais tarde hoje. Eventualmente. Temos que falar de gastronomia. Estavas a falar de farturas e mais não sei o que. Ainda temos que falar de mais gastronomia. Porque às vezes... Outro dia vi que a Diana Chaves tinha dado uma receita. Uma receita de bacalhau. De um bacalhau. De um bacalhauzinho. É para aqui. Pois? Ah, vocês são malandos. Olha, daqui a bocadinho não vamos falar de bacalhau. Vamos falar de fardos de palha. Mas já vamos explicar. Fardos de palha. É. Da razão no secar. Wi-Fi. Na RFA. Estamos a falar com o João Baião de fardos de palha. De fardos. Porque é hora de jantar, não é? É hora de jantar. Já se comia qualquer coisa. Já. E os teus animais devem estar a comer. Porque o João Baião tem um jardim zoológico quase. 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 Não são muitos. É o Alfredo, a Alzira, a Amélia, a Albertina, o Cláudio, a Clara. O Júlio. Ai, meu Deus. O Júlio, a Julieta, a Josefina, o Zé, a Alexandra, a Carlota, o Carló. Isto, sabes, o nome dos filhos todos, não é? Sei o nome dos filhos todos. Alpacas, burros, papagaios. Zebra. Cangruz. Cangruz. Galinhas. Galinhas. Patos. Cães. Gatos, não? Tatuas. Gatos, não. Agora não. Agora não. Perus. Porcos, agora também já não. Ok. Tigres também não. Não. Não tinha lá um tigre da Malásia. Não tinha nada. Não tinha de louça. Não se pode ter felinos. Era de louça. Não se pode ter felinos. Não se pode ter... Bicho da Madeira. Não. Só bicho. Não. Já tive. Tive. Era giro. Ele fazia barulho e tal. Bicho de conta. E conta-nos lá. O Daniel tem uma dúvida muito pertinente. Qual é? Porquê? Porque tu tens vários animais, machos e fêmeas. Quantos animais é que tu já viste a acasalar? Quase todos. Quais? Como? Quase todos. Esta quarentena... Foi uma quarentena. Produtiva. Produtiva. Nasceu um lama. E quando os lamas nascem, as mamãs ficam logo disponíveis para um novo ciclo. E então, como o pai não pode estar com o filho porque é macho, tive que levar a fêmea ao macho. É o outro. E como é que eles fazem o serviço? Ficam sentados no chão. Olha. E ela fica meia hora ali. Ah! 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 E pronto. Estão ali contentes da vida. Como se nada fosse. Não. Sentados mesmo. Só ganho. E as alpacas que estão do outro lado da cerca, ao verem, também. Ah! Também foram atrás. Já viste ali. É competição. Vamos embora. Já vi. E o meu último amiguinho é o Júlio, que é um burro. Que se foi juntar à Julieta e à Josefina, que são também duas burrinhas. E tiveram separados inicialmente, porque não pode haver o contacto logo inicial. Para se conhecerem, não é? Exatamente. É por causa da convívio. E quando os consegui juntar, foi logo. Ah, ganda burro. Foi logo nas duas. Não, pai. Mas como é que... Eu sempre quis saber... Quer dizer, não sempre quis saber, mas agora fiquei a querer saber como é que acasalam dois cangurus. Porque eu nunca vi. E eu não... A fisionomia deles é meio estranha. É meio estranha, mas têm tudo no sítio normal. Aquele depois nasce. Ele é por trás. Ele é para frente e pronto. Mas é uma coisinha muito fininha, o canguru. Não vamos falar do buco. Pronto. Então... É, Joana, queres conversar? Não, é que isto, pronto, os bichos é o que é. Claro, claro. É maravilhoso. É maravilhoso. Isso tudo. Tens ao nível de fardos de palha, de ração, de... Para lá de uma renda, pronto. Sim, sim. Embora eles andem à vontade. Andem? Sim, andem à vontade. Andem à vontade. E, portanto, têm muita erva. Ah, pasto. Tem muita pasto, não é? Porque é natural e eu gosto de ter os animais dentro de algum... Limite, mas solto, o mais solto possível. Que maravilha. Não estão cá em jaulas. Vale a pena conhecer esta gente toda, a família do João Baião, porque são família, não é? É tudo. É o Júlio Baião, é o Camota Baião, é o Burro Baião. Já têm lá o cartão de cidadão, a documentação de tudo em dia. Tudo, 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 tudo. E é fácil de conheceres, podes seguir o João Baião nas redes sociais, ele volta e meia vai pondo umas fotos giras no Instagram e nas outras redes, é giro. É só caras lindas. A minha última paixão são as aves. As aves, muito bem. Um beijinho grande para eles todos, que adoramos. Todos, obrigado. E estão a ouvir a RFM neste momento? Com certeza que estão. Diogo Pizarra no Wi-Fi da RFM. João Baião, vamos jogar a cara podre, não tarda. Wi-Fi na RFM. Montadinho, porque vamos jogar, não há boca podre, não há cabeça podre. Então é o quê? Eu sempre vou ouvir dizer o boca podre. Boca podre. João Baião, quer jogar aquilo da boca podre. Não é a boca podre. Cara podre. Cara podre. E no fundo o objetivo qual é? É tu responder-te também à cara podre. Ah, cá, exato. Sem vergonha nenhuma na cara. Sem pensar muita. João Baião, tu às horas que trabalhas na SIC, és neste momento o empregado mais bem pago. Não sei. Minha querida, tenho que conhecer o salário dos meus colegas. Naturalmente. Naturalmente. Porque aquilo não é à hora, não é assim? Não, nem à hora nem à palavra. Ui, se fosse à palavra. Ui, se fosse. Há pessoas que pensam que ganham à palavra, porque falam tanto, 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 tanto. Certo. Certo, não é? Não, mas não sei. Não sei. Não sei, não sabe ninguém. Só nos recursos humanos. Mas às tantas, quando estavas sete dias por semana na televisão, foste lá renegociar o teu ordenado? Não, não foi. Porque estava lá sete dias à semana. Eu já tinha renegociado antes porque o meu contrato estava a terminar, entretanto. Ah, e eles então? Não foi porque de repente tive um fluxo de trabalho maior que fui renunciar. Não, não, já percebi. Tu renegociaste e depois a partir daí veio pimba, está-me lá a trabalho, está-me lá a trabalho, não é? Exatamente. Agora que já assinaste... Agora que já assinaste, tu galá, meu menino. Não, explorar não. Isto é sempre tudo como um acordo. Claro. Tu já escreveste músicas para os anjos, para os excessos, para os de arrasar. Nós falámos sobre isso a última vez que estiveste cá. Já foste à SPA receber aquilo que devias? Ah, sabes que depois de ter vindo cá, hoje ia para lá o e-mail a saber quanto é que tinha a receber. E então? Não é nada de especial. Mas já foste, já sabe? Não, ainda não resolvi a questão. Ainda não regularizou, olha. Ainda não regularizei, mas sei que está lá uma verbazita. É um pezinho no meio. E sabes que estás a dever um jantar consoante a essa verba, foi o que prometeste aqui. Mas era se a verba fosse... Foi a verba. A voltada, mas não. Já disse que não, já disse que é pouco. Mas não é o Ramiro, mas se faz umas bifanas... Não, mas podemos ir. Está bem, está bem. Seja o Ramiro, por amor de Deus. O Ramiro, a Itelvina, o Reitos Franks, é o que você faz. Olha, então, tu és uma pessoa de muitas afinidades e ainda bem, a tua relação com a Tânia Ribas de Oliveira é muito conhecida, não é? É eterna, é para a vida. Então nós queremos perguntar-te, Tânia Ribas de Oliveira, ou Diana Chaves, ou Macaca Adriano? Ah, eu escolho os três. Os três, o macaquinho também tem o seu galho, não é? O macaquinho também tem o seu espaço na minha vida, porque o macaquinho durante seis anos fez parte da minha vida e estabelecemos uma relação que vai sempre ficar para a vida agora, entre pessoas, entre a Tânia e a Diana, são coisas completamente diferentes. São amores mais... É um amor mais recente, mas já está... Não, mas os amores mais recentes não substituem os amores mais antigos, mais sólidos, mais consolidados. Tem o lugar delas. Tem o lugar delas e, felizmente, a minha aurícula, o meu ventrilo, todo este espaço tem... Pretendo eu que tenha espaço para todas. Muito bem. João Beão, tu és tão boa pessoa... Não sou nada. Não sou... Toda a gente diz isso também. Toda a gente diz. Já traíste alguém? Traí no sentido de que... Na vida? Primeiro, se traí, não foi consciente. Eu sou muito fiel. Embebedaram-te primeiro? Estavas inconsciente e traíste-te? Não, o quê? Eu vou dizer uma coisa. Eu completei a semana passada, há 57 anos, eu nunca apanhei uma bebedeira. Temos que resolver isso. Temos que resolver isso. Não vamos resolver porque eu não gosto muito de álcool. Não gosto muito de sabor. É justo. Tive um palmo, por acaso, com a Tânia Ribas Oliveira, a fazer um programa em direto e a beber poncha, poncha na madeira. Como era uma poncha que não tinha muito sabor a álcool, fui bebendo e fui me divertindo muito a entrevistar e a rir e a rir e a aquecer e a Tânia a rir e eu a rir e a... Mas assim de ficar inconsciente nunca... Portanto, ninguém ainda me embudou para trair alguém. Mas se traí, foi sem querer. Muito bem. João Baião está no Wi-Fi e continua ligado por aí agora com a Júlia B. Ela era lá da Barra, ele de Ipanema. Foram ver um campeonato lá em Santos. Agora, continuamos no Facebook da RFM a jogar à cara podre. Ah, vamos aí. Mais um bocadinho. Mais um bocadinho. Deixem-me só dizer uma coisa porque está a acontecer-me neste momento. Eu tenho as legendas automáticas ligadas no Facebook e são hilariantes. Contudo, porém, não somos nós que a estamos a fazer. É uma coisa automática do Facebook. Se estiver a ser confuso para vocês, desliguem aí na roda dentada. Desativa. É muito fácil. Então, João Baião. Tu disseste há pouco tempo... Agora é mais pesado. Começou para o Facebook, não? Não. Disseste há pouco tempo que foste pouco justo com o André Rodrigues. Há mais alguém com quem tenhas sido assim um bocadinho injusto? Olha, houve uma altura. Eu sempre fui abordar as pessoas que não conhecia muito na base da brincadeira do trocadilho. E muitas pessoas que não me conheciam achavam sempre que eu estava a gozar, a gozá-las ou humilhá-las. E eu, na altura, depois, quando estabeleci uma relação com colegas, com colegas atores, principalmente no teatro, quando estabeleci uma relação mais sólida, é que eu fiquei a perceber que as pessoas não se sentiam à vontade com a minha abordagem inicial. Porque também é uma forma de eu chegar às pessoas. Porque eu sou assim. E, em algumas, tive mesmo a necessidade de dizer, estou a brincar. Estou a brincar. É uma forma descontraída de eu brincar com as pessoas, de estar com as pessoas. Eu gosto muito de brincar com a palavra, de brincar com o nosso português e fazer trocadilhos. E há pessoas que não gostam. Que não gostam. Estão no seu direito. Ao teu nível, se calhar, uma Silvia Rizzo, não é? Ou isso. A Silvia Rizzo viveu em minha casa. E, portanto, a nossa vida... Partilhámos casa. E, então, a nossa vida passava... Eu imagino. E ela começou comigo no Café Concerto. Trabalhámos juntos no Politiama. A nossa vida era um trocadilho. Era uma coisa... Era a vida nisto. Era a vida nisto. Mas e essas pessoas que ficavam desconfortáveis têm nome? Claro que têm nome. Então? Porque a pergunta do Daniel foi essa. Para além da André Rodrigues, foste injusto com mais alguém. Não, mas eu com a André Rodrigues não fui injusto. É assim. Eu sinto é que, às vezes, tenho um ritmo diferente das outras pessoas. E as outras pessoas não têm que levar... As coisas têm que ir calmamente. E, às vezes, eu sou muito brusco e sou muito, às vezes, intenso nas coisas e nas brincadeiras. E as pessoas podem não entender. E eu, quando... Depois passo o tempo, se calhar não devia ter sido assim. Se calhar não fui tão justo. Eu tenho a noção que não. Não fui conscientemente... Claro. Não fiz mal a André Rodrigues, por amor de Deus. Nós viemos muito bem. Estávamos a conhecermos um ao outro. Quer dizer, mas sinto que em pequenas coisas, se calhar fui um bocadinho... Foste intenso. É intenso e intolerante em algumas coisas. Ok. E não tem a ver com o facto de... Ah, eu tenho uma experiência. E a André... Não tem nada a ver com isso. É aquelas... Está sempre com uma abaixo. Mete uma abaixo e vai ele. Pois é isso. É isso. Ninguém eu agarra. Porque quando se faz uma dupla em televisão... Quer dizer, as coisas aconteceram sempre comigo naturalmente. Mas é preciso olharmos um para o outro. É preciso darmos espaço. E é preciso, sobretudo, contracenar. Que é o que se faz em teatro. Olhar para os olhos e sentir a respiração. E eu tenho sempre muita tendência de não deixar pausas. Não deixas cair a bola. É isso. É isso. E, portanto, às vezes percepito-me um bocadinho e vou um bocadinho aos demais. Mas nunca... Mas também tenho a humildade suficiente para se sentir que a coisa não fluiu naturalmente que de pedir desculpa e dizer desculpa. Certo, certo. Houve-te, Joana? Tens aí algumas coisas a aprender com o teu amigo João Beão. Não, que eu estava aqui. Porquê? Eu também não gosto de silêncios. Eu também não gosto de silêncios. Então é sempre... Sempre andar e coisa e coisa. E pronto. E às vezes também é mal interpretado. É isso. É muito intensa. É muito intolerante. E na hora de reconhecer que tenho que pedir desculpa, não consegue. Mas nunca foi preciso. Eu acho que nós devíamos fazer um cara fodre com a Joana Cruz. Era isso que eu ia sugerir. Concorda e manifesta-me. Era isso que eu ia sugerir. Olha, João Beão, de todas as coisas que tu já fizeste e já foram muitas, ainda agora estavas a falar do café-concerto, etc. O que é que gostavas que te convidassem para fazer que ainda não tenha acontecido? Eu já fiz um pouco de tudo. Talvez na área do cinema tenha feito mais. É uma existência muito intolerante. Ah, desculpa. Sim, sim. Estou a ouvir o Facebook ao mesmo tempo. A Joana quis ouvir outra vez, se eu tinha dito mesmo aquilo, para me cobrar daqui a bocado. Mas pedi desculpa, está quieto. Está quieto, não. Não, não. Eu fiz muito pouco cinema. Fiz algumas coproduções e realmente gostava de também abrir um bocadinho mais nessa área de comunicação. Acho que gostava de fazer mais cinema. Porque, de facto, em televisão, em teatro já fiz muita coisa. Mas gostava de voltar a fazer o mesmo registro que tenho feito. Aliás, eu estava a começar este ano a preparar um espetáculo de comédia musical para andar pelo país. Já tínhamos o ano todo cheio em todo o país e tivemos que parar por causa da pandemia. E é uma coisa que me apetece. Não sei como é que vou ter tempo, mas é uma coisa que me apetece, é ir visitar as nossas cidades e ir abraçar o público. Agora, abraçar está há um bocadinho. Está na pausa. Houve algum trabalho que tenhas feito com a noção de que eras um mau casting para aquilo? Eu acho sempre... Ele sabe, ele sabe. Quem lhe afixa? Não, não, não. Eu às vezes sou um bocadinho inseguro. Dizem que é para ser balança. E acho sempre que nunca vou ser capaz do desafio que me propõem. E acho sempre na primeira fase que eu não estaria... Eu não... É o casting errado. Mas depois eu acho que depende do... Por exemplo, programas em que és tu, o anfitrião, o João Baião, não estás atrás de uma personagem, tens que ser tu e eu encaro sempre de forma natural e deixo-me ir. Deixo-me ir ao sabor daquilo que for acontecendo. E acho sempre que nunca sou o casting... Mas é aquela insegurança que depois me alembala. Porque, como vivi sempre a minha infância, ou na ginástica, ou no futebol, ou nos escuteiros, ou no teatro, a tentar sempre, e esta é uma luta interior muito grande que eu tenho, que é nunca desiludir as pessoas que confiam em mim. Se acreditam em mim, me convidam para isto, eu tenho que... E então eu tenho mesmo que ser capaz daquele desafio. Muito bom. Muito bem. Muito bem. Olha, qual a situação... E estás a ver, está a ser tudo bem tranquilo. Muito tranquilo. É a minha primeira vez na rádio, estou a gostar também. Já fizeste rádio durante alguns anos. É verdade. Mas já. Qual a situação em que desejaste não ser figura pública? Porque tu estás há 30 anos num spotlight... Ai, não, já é inglês. Aliás, tu já viveste mais tempo na tua vida a ser figura pública... Sim, exatamente. ...do que a não ser figura pública. Portanto, já houve alguma altura em que tu desejaste a paz? Olha, já. Já, embora eu não tenha qualquer tipo de problema em ser reconhecido e ser abordado na rua, às vezes gosto de pegar no meu carro, porque adoro conduzir, ir até a Espanha, por exemplo. Como não gosto de andar de avião, o sítio assim mais perto, movimentado, porque eu gosto de grandes cidades, é ir a Madrid ou a Sevilha. E sabe-me bem andar, descontraído, mesmo que vá de calções e de chinelos, descontraído, porque eu sei que ali passa um português ao outro, mas há momentos, por exemplo, quando andei muito a fazer turnê com espetáculos e eu levo sempre o meu próprio carro porque eu gosto de conduzir, há momentos em que tu vais numa aflição de urinar tão grande, tão grande, tão grande, tu pensas, se eu não fosse o João Baião, agora parava ali naquela esquina, na esquina não, parava no campo, abria a porta, mas é que, sendo o João Baião, é um bocadinho chato as pessoas pensaram, olha o Baião Jari, está bom, o Baião Jari, o Baião Jari, o Baião Jari, o Baião Jari, mas do resto, não me incomoda nada ser reconhecido. Houve uma coisa que eu deixei de fazer, que eu fazia quando estava no teatro e não era assim tão conhecido, que era, acabava a sessão de espetáculo e à noite, mesmo sozinha, uma sessão de cinema à meia-noite, e agora não faço, não é por nada, é só porque fico um bocadinho desconfortável, porque fica toda a gente a olhar e, oh, e se ao entrar num restaurante sozinho? Agora é bom, com a máscara, agora no cinema já não vou ver. Minha menina, mas ainda há pouco tempo, andava num centro comercial e dizia-me um amigo meu, ah, agora com a máscara, assim não dá vontade, ninguém conhece, foi logo assim, olá, o Baião, tudo bem? Não é hipótese, há pessoal a ter, é o olhinho, a olhinho. Nós já vamos voltar, ainda temos mais duas ou três perguntas do nosso cara podre, boca podre, cabeça podre, é o que eu quiser. Quiser, mas estou a desiludir-vos com as respostas. Não, 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 está ótimo, tudo ótimo. Já vamos agora voltar ao ar, e depois voltamos aqui, é para acabar a cara podre, mas vamos querer falar, ora bem, de todo um negócio paralelo. Ah? Negócio paralelo? Negócio paralelo, peluqueria, lá vizinho de her, pátio bagatela. Temos que falar sobre isso, como é que está a correr esse negócio. Olha, por acaso está a correr muito bem. Mas espera aí, não fale já. Não estou já a falar. Pensa só um bocadinho, vamos assim dar umas pausas bonitas, enquanto está a acabar aqui o senhor Nickelback, para cantar, e depois a gente já pega... Ah, não estamos no ar, uma pessoa não percebe nada. Vamos entrar agora. É o Wi-Fi da RFM, com o João Baião. Não estás farto disto? Já sou novioso. Não, esta bozininha nunca farta, uma pessoa. É um cartão de visita. Isso mesmo. Mas eu sinto sempre que, depois disso, tenho de haver alguém a dizer, Big Show Seag! Não, não, Pantaleão. Quando apresentámos, eu e a Tânia, aquele programa da tarde da festa, em que foi apresentada à seleção, o Cristiano Ronaldo, assim que me viu, foi a primeira coisa que fez. Única. Não pode ser! Sério, foi! Chegou lá assim... Isso é espetacular! Eu estava no palco com a Tânia, e quando entra a seleção, a seleção, os jogadores veem todos, era a despedida da seleção para o estágio ou para o campeonato, e eles começam a subir o palco, e quando chegou o Ronaldo, que vinha em último, olha para mim, e fez... Olha, eu acho que o teu carro devia ter uma vizinha assim. O toque do telemóvel também podia ser assim. Também pode ser. Mas foi mesmo! Incrível! E nunca tinha contado isto a ninguém. Vocês são incríveis! Sacámos daqui? Continuamos a jogar à cara podre com o João Baião. Não, não! Não, agora eu quero saber das peluquerias. Ok, deixa lá! Eu quero saber do... Love is in the air! Love is in the air! Ia dizer all in this love! É a mesma coisa, que é o que precisamos é do amor e tratar do cabelo. Conta-nos lá! Continua a correr muito bem. Já vamos completar três anos. Três já? Três anos. E olha como é que foi na quarentena? Tiveram parar, não é? Tivemos fechados e agora tivemos que abrir com todas aquelas normas de segurança urgentes e necessárias, mas está a correr muito bem, sobretudo porque conseguimos-nos reunir ali dentro daquele espaço profissionais de várias horas, que vieram da Lúcia Piloto, da Marina Cruz... Pois foi o Carlitos, que eu acabei a analisar, quando eu ia à Lúcia e eu disse o Carlos. O Carlos, exatamente, o Carlos, o Walter e o Carlos Gonçalves, que somos quatro amigas de há muitos anos e que somos, no fundo, os sócios da... Mas é incrível porque as pessoas são muito... Para além de serem ótimos profissionais, são muito disponíveis e muito competentes. E costumas lá ir também, dar assim, às vezes, um ar da graça, um cortezinho. Porque o meu cabelo também é cortado lá, as minhas são a arranjar, uma massagem... Isso era a pergunta, porque tu trabalhas na SIC e provavelmente poderias arranjar o cabelo na SIC, mas tu arranjas o cabelo no teu espaço. Mas eu sempre arranjei. O Walter, que é um dos meus sócios e amigo de longa-data, é quem me trata do cabelo há muitos anos. Ora bem. Portanto, o meu cabelo também não precisa de grandes coisas, é só um corte, uma coisa ligeira... Uma hidratação nas pontas, não é assim uma coisa... Fico com uma pessoa que não é com a ponta muito mal hidratada. É isso, é uma máscara, uma coisa, não é? Uma máscara, não é? É, não, mas sabe tão bem. E os pés, ora já os pezinhos. Ah, é uma delícia. Minha Carla faz isso maravilhosa. Minha Carlinha. Minha Carlinha. Love is in the hair. Love is in the hair. Pate o Bagatella e às vezes quem sabe? Não vês lá o presuntinho de João Baiano e ia ser arranjado? Então, querido, obrigado pela abertura. Ora bem, continuamos aqui à Carapoda. À Carapoda. No Facebook, continuamos. Agora é no Facebook, pessoal. Agora, tinha aqui um comentário que fugiu, porque aqui no Facebook os comentários estão sempre a pingar, e ainda bem. Mas houve alguém que escreveu assim. Eu quero é saber das coisas porcas e das badalhoquices. Eu acho que foi a Ana. Aqui, Ana Silva. Ana Silva. Ana Silva, por favor, escreve aqui uma pergunta nos comentários. Que coisas porcas e badalhocas é que quer saber do João Baiano? Não estamos a perceber essa conversa. Pode ser que nós passamos essa pergunta. Agora, pode ser. Também podemos não fazer. Agora, o que nós queremos saber. Tu és uma pessoa querida de toda a gente, João Baiano. Tens essa noção, não é? Mas tu sabes de alguém que não gosta de ti e já alguma vez andaste à porrada? Nunca andei à porrada. Pelo menos nesta fase, João Baiano conhecido. Mas antes andaste. Quando eras novo. Na buraca? Sim, na buraca. Meu queridinho. Meu queridinho. Queridinho. Calma aí. É assim. Lampada. E eu sou uma pessoa de se enervar com muita facilidade. Mas eu sou de uma geração em que nós crescemos na rua. Quase ter. Os miúdos hoje é que vivem no mesmo prédio e não se conhecem. Nós íamos jogar à bola para a rua. Jogar ao Berlinde, à Carica, carrinhos de esfera. Os Santo Antónios eram passados à noite. Nós fazíamos encontros de jogos de futebol de ruas contra ruas. Eram os outros campeonatos. Bairros. Bairros. E havia porrada depois. Não havia porrada. Pedras da calçada. Eu não gosto. E quando era o Campo a descer? Quando havia Campo a descer? Que rodava o Maier. Mas posso, se calhar, até quando pulo os dedos. Às vezes que andei à tareia, quando era na miúda. Eu não sou muito nada à violência. Eu fujo. Mas sabes de alguém que não gosta de ti? Nós hoje em dia vivemos a era das redes sociais, que é tudo muito lindo. São todas muito boas pessoas. És o maior. És muito querido. Mas nós sabemos que, por isso as pessoas hoje em dia não têm a fortalidade de dizer olha, não gosto de ti. Mas também para quê? Para quê? Não gosto, não convivo, não converto. Porque hoje em dia ninguém chega ao pé e diz olha, Rodrigo, tu és péssimo. Ah, porra. Olha, Rodrigo, tu és fantástico. Não queres saber as mensagens que eu recebo em privado. Ah, pois eu também recebo algumas. Por acaso, graças a Deus, não recebo muitas. Não, mas pronto. Podias saber de alguém, do meio, do trabalho, que não engraçasse contigo e tu sabias abertamente que essa pessoa não ia à bola. Não, mas por exemplo, é muito raro. Mas às vezes também recebo mensagens um bocadinho desagradáveis. Mas é muito, muito, muito raro. Porque as pessoas, de facto, são muito simpáticas. Não conheces? Não estava, não conhece. Pronto, não conheço. Mas, quer dizer, não sei. Ah, com certeza alguém que não gosta de mim. Cada vez é muito normal. Olha, temos aqui uma pergunta. Desculpa, João. Então, a Sara Ornelas diz, eu sou da Madeira e gostava de saber se tal como o Manoel Luís Goxa, o João Baião já fez amor numa varanda na Madeira. Espera aí, teira os cheiros. Não. Ah, pronto. Ainda? Não. Varanda na Madeira, não. Não, não, não. Na varanda, para cá, se foi no pátio. Não na varanda. Não, 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 não. Estás a ver? Essa é das tais coisas que não podemos ir para sítios públicos. Exatamente. Só à noite e com a luz do quarto de pagada. Só à noite. É que ele diz que me ama. Vem com palinhas, mas... Porque quer peça na cama. João Baião, a peça mais cara que compraste? Ui, a peça mais cara que comprei, talvez, um carro, que é a minha devoção. Porque gosta de carros. Minha paixão são os automóveis. Automóveis, telemóveis e coisas assim. Gadgets. Desgadgets. Mas os automóveis são a minha perdição. Perdição no sentido de que gosto muito, não é porque me perca... Sim, tem gritos. Sim, não, não, não. Não, isso não. Isso não. Sempre fui muito... Sou gastador, porque sou. Que sou, gosto muito de gastar, mas sempre com contrapesas e medidas. Claro, claro. Sempre controlada. Esta cabeça está sempre a controlar tudo. Não sei se é de se balança, mas eu... Mas faz bem. Não, mas estou sempre... Mesmo as pessoas pensam... Mesmo nos programas, está sempre aéreo, não sei o que. Eu gosto de sempre controlar tudo. E controlo muito a memória. Ok. Olha, e o que é que tu vees na televisão que te faz mudar de canal? Normalmente, eu... Quer dizer, hoje em dia há muita escolha. Há muita escolha. Eu não gosto... Eu não gosto... Sim, há muita escolha. Claro que há muita escolha. Eu não gosto... Eu gosto de coisas positivas. Gosto de coisas divertidas. Gosto de coisas alegres. Não gosto... Como há alguns programas que aconteceram várias vezes. Eu não gosto de pessoas a humilhar pessoas. Ou a fazer graças junto de... A humilhar alguém. A tratar mal... Eu não gosto de ver as pessoas maltratadas. E, portanto, não há assim nada. Eu gosto de ir ver tudo para ver o que é que se faz. Mesmo canais... Não há assim nada. Pronto, se aquilo não me está a interessar, muito canal. Mas não é porque... Não é como seja alérgico ou porque... Não, não sou... Eu, como costumo dizer, sou boa boca. É como na comida. Só não gosto de queijo e bebidas alcoólicas. O resto marcha tudo. Se está a apetecer, apetece e vê. Apetece e vê. Exatamente. Mas não sei o que é que fala. Pronto. Ia falar em programas, mas é melhor não falar. Vai. É isso aí. Volta-te. Não, não. Não, mesmo os programas, os reality shows, acho graça alguma coisa. Eu acho muita graça, por exemplo, ao conceito do Big Brother, porque é um conceito que eu vivo muito na minha vida privada, que é estar o fim de semana com amigos, todos de pijama, ali a conversar no sefato, descontraídamente. É um conceito que eu gosto. Depois, as voltas que lhe dão, já são outros clientes. Já o noivo é que sabe. O noivo é que sabe. Bem, mas o noivo é que sabe é muito engraçado. E está muito bem produzido e muito bem editado. Já a Cláudia Vieira é linda e faz muito bem. Adorei o xeréque e a xeréca. O xeréque e a xeréca. Estás de vir a xeréca. Adorei. Não fala isso, amigos, o Brasil é a melhor. Joana Cruz, viva xeréca. Muito bem. Beijinhos, foi-se muito obrigada. Continuamos aqui na RFM. Beijinhos, por quê? Ligem-se na rádio. Por quê? Continuamos. 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 Faz-me abrilhado. Olha, agora queriam-se ir embora. Olha-se a cara boa. Ora, já estávamos aqui quase a dizer a vez, mas não, não vamos. Não vamos assim dizer adeus a João Baião. Não vamos assim ser mais e menos, eu não vim cá para dizer adeus. Queremos saber, João Baião, que está aqui connosco hoje no Wi-Fi. Já jogou a cara podre. Já falámos aqui dos animais da Quinta que tem, do Domingão, da Casa Feliz, do Cabelareiro Love is in the Hair. Como é que é? Love is in the Hair. Espera aí que em relação ao fim de semana falta fazer uma pergunta muito importante, que é, o programa chama-se Olha ao Baião, ou Olha, o Baião. Que anda tudo à procura, não é? Porque ele não está lá. Ainda não te tinhas lembrado desta. Este rapaz devia fazer televisão. Mas devia. É incrível. Não tem engraçado. Olha, o Baião. É porque ele não está lá. Então. Ah, era uma pergunta. Era. Não mudou o programa? Estou no genérico. Aparece lá. Não, porque isto é assim. Toda a gente sabe que cachaça é água. Mas cachaça não é água, não. Cachaça vem do Alavique. E a água vem do Ribeirão. É verdade, vem do Rio Baião. Isto houve aqui, houve aqui uma necessidade de reestruturar a programação, pelos motivos que toda a gente sabe. E, portanto, eu fui chamado para o programa da manhã e, claro, durante as duas primeiras semanas, eu assumi os programas todos, não é? O Casa Feliz, o Olho ao Baião, o Domingão. O Telejornal. O Telejornal. Não, isso é a seguir. Vou fazer a passadeira vermelha. Foste a missa. Aliás, foste tu que inventaste o dia do João. De João. E, portanto, mas isso é humanamente impossível. Humanamente, eu não sei, porque às vezes as pessoas perguntam muito como é que eu aguento a vida. A verdade é que eu também me pergunto a mim próprio e também não sei responder. Como é que eu... Mas, para o espectador, é importante descansar um bocadinho de João Maião, não é? Claro. Agora, isso tem a ver com a estratégia da direção de programas da SIC, que eu não sei, e mesmo que soubesse não podia revelar. Com certeza. Portanto, para já, continuamos assim. Muito bem. Muito bem. Eu também, quantas vezes a Júlia vai de férias e fica a Ana Marques, ou eu também fui substituir a Cristina no programa de Cristina durante as férias, portanto, há uma marca e depois as pessoas vão... Há uma marca. Há uma marca. Há uma marca. Há um homem que marca as férias. Não foi isso que eu quis dizer. Há uma marca no sentido do nome do programa. Olha, e o Maião? Gostei dessa. João Maião está por aqui connosco. Olha, I have the tiger. É assim, sim. Muito bem. Queres apresentar do Survivor? Ah, o Survivor. Eu ouvi muito esta música na minha adolescência. E, pronto, vamos começar o aquecimento. João Maião, daqui a pouco vai dar uma aula de ginástica, aqui na RPM. Uh, uh, esquerda, direita. Hã? Esquerda. Direita. Então ainda não fomos embora. Foi só mais este bocadinho. Ainda tem mais este bocadinho. Agora é só mais esta e já dizemos adeus a seguir. Porque... A Joana Cruz queria ir embora, pá. Queria. Já pode ser. Não pode ser. Estamos aqui também. Que é para dar descanso, que o homem tem que começar a fazer o retorno à calma, porque amanhã o quarto para as sete está à vontade. Já está à vontade. Ainda tenho um programa para preparar. E o jantar? Não, ainda não jantem. É a pessoa que janta, assim... Eu sou um jantar. Não, não posso. Não posso. Olha, João... Eu não janto. Eu nunca fico satisfeito na minha comida, porque tenho que mesmo cortar algumas coisas. É. É. É mais salgado ou é mais do salgado ou do doce? São mais dos dois. Pois. Entendo. Mais do prato cheio. Pergunta aqui a Maria Rocha. Quando é que publicas um livro com histórias engraçadas dos bastidores? Ah, por acaso era uma boa ideia. Mas normalmente as coisas mais engraçadas... E todos nós sabemos, todos estão aqui que fazem televisão, sabem? As coisas mais engraçadas são as mais picantes, não é? Que têm alguma... Porque... E não se podem dizer porque ainda não prescreveram, não é? Pois é, exatamente. Ainda não passou X anos. Mas há muitas coisas engraçadas sem... 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 Sim, claro. Sem ordinaria. Há muitas coisas engraçadas. Mas, se calhar, é uma boa ideia. Quem é que lançou a ideia? Foi a Maria Rocha, se não tem eu. Oh, a Maria Rocha, que grande ideia. Se calhar... É assim, por acaso... Deixem o homem dormir. A nível de coisas engraçadas, também que o Flávio Silva03 pergunta se o bacalhau à brocha da Diana Chaves é bom. É muito bom. Muito bom. Eu aconselho vivamente. Pronto. Eu só prevei o Abrax. É Abrax. O outro não sei. Tem que ir à procura da receita. Olha, nós queremos... Eu queria perguntar-te... Esse momento ficará para sempre. Não, é... Porque eu não consigo... Porque... Eu não ligo muito ao futebol. E, portanto, quando eu ouço dizer que tu jogaste à bola, também é uma imagem que... Nós já vamos falar sobre isso daqui a pouco. Ah, é? De memórias de infância. Então ficamos aqui. Pronto. Pronto. Estamos aqui em suspense. Mas é estranha porquê? Porque achas que uma pessoa que dança, que salta, que não sabe jogar futebol? Não, não. Não, não, não. Não é por isso. E fez ginástica. A pergunta que eu queria fazer é se tu alguma vez... Mas não posso falar agora porque a Joana é que manda aqui. Com certeza. Que a gente já vai entrar no ar. E isto... Ela faz uma cruz do teu nome. Ai. Merece também o pessoal ouvir na rádio, não é? Portanto, quem está no Facebook também... Ah, e a quantidade de elogios que nós estamos a ter é João Maião aqui no nosso Facebook. É só bonequinhos, é alegria, é muito amor. É sincero. Ai, que gira. Fora, acho que vocês vão cortando. Não, não, não. Estamos ligados no Wi-Fi da RFM. Nesta noite de segunda-feira já são 9h26. Ai, Ana Carolina. E agora? Ana Carolina daquele bocadinho. Desculpa. Porque o João já olhou. Já olhou. Não faz mal. Sabia que estavas no ar. Porque isto é uma coisa que estamos no Facebook. Depois estamos no ar. Estamos sempre no ar. E queríamos saber, memórias de infância do João Baião. O Rodrigo está muito baralhado com o João. Fé ginástica. Ele jogou à bola quando era mais pequeno. E o Rodrigo baralha-lhe o cérebro. Não. Não é bem baralhar o cérebro. Eu gostava de saber qual é a tua pior memória dos tempos em que jogavas à bola. Era quando perdi aos jogos. Ficavas revoltado. Estás mal a perder. Tenho muito mal a perder. Muito mal a perder. Jogavas em que posição? Jogava em defesa central. A minha alcunha era o Humberto Coelho. Era o segundo capitão de equipa. Só para que vocês saibam. Para não estarem a subestimar o meu valor futebolístico. Barrias? Era sempre a barrer. Ali naquela defesa. Curiosamente. A distribuir lenha. Quando jogava aqueles tais jogos de rua contra rua lá na Buraca. Aqui. Na Buraca. Sim. Jogava no Real Clube da Buraca. Mas nos jogos de rua a minha posição era mais avançada. Eu era o Cristiano Ronaldo da altura. Mas depois quando fui... Depois quando entrou fui para o Real Clube da Buraca. Já com um clube mais ou menos organizado. De jovens. Aí jogava à defesa. Jogava à defesa e até nem jogava mal. É uma pessoa que joga à defesa. Ele joga a metade defesa. Não joga à defesa. E até nem jogava mal. E ginástica? Ginástica. Também devo dizer... Porque eu acho que tem... Agora fora de brincadeira. Eu acho que tem tudo a ver na nossa vida com a paixão que temos às coisas. E a forma como nos entregamos a ela. Quando gostamos muito das coisas entregamos sem pensar. E eu era muito... O meu sonho era ir aos Jogos Olímpicos. Mas eu treinava num clube recreativo. Quando comecei a saltar salto de cavalo comecei a bater com os pés no teto. Porque eu comecei a crescer. Eu ia para o jardim da Buraca treinar barra fixa e paralelas. Porque era um ginásio completamente rudimentar. Era uma coisa quase artesanal. E mesmo assim fui a campeonatos e ganhei algumas medalhas. Fui num campeonato o atleta que ganhou a medalha da melhor técnica. Eu era muito comprometrado. Eu era aos pés indesticado. Eu era sempre... Estou mesmo a ver. E depois fui apurado. Fui apurado para a seleção. Vindo de um clube de bairro. Fui apurado para a seleção de Lisboa. E no campeonato nacional fiquei em terceiro lugar. Em que especialidade? Flick Flack. Ginástica masculina. Tinha todos... Tinha todos... Ou seja, era uma coisa global. Não era... Não, é o... A ginástica masculina, desportiva masculina. Tens as argolas, cavalo-corções, salto-caval, o tapete. E eu lembro-me perfeitamente que é muito engraçado. Quando fui apurado para a seleção, há um estágio. Há um treino em que todos os atletas selecionados vão treinar. E eu chego ao primeiro e fiquei deslumbrado. Porque eu treinava num clube recreativo com o teto quase da minha altura. E entro num ginásio a sério. Curiosamente, o ginásio Magalhães Lima, que é onde hoje... É a sede da Marcha de Alfama, os meus afilhados. E a primeira vez que eu treino naquele papel, foi aqui que eu treinei. Eu lembro pequenino, ia ver aqueles atletas, barra fixa, deslumbrado. Este é o meu atleta. É um atleta e ainda continuas a mandar um flick-flack quando é preciso. Ah, um flick-flack já não, mas uma roda. Uma roda sem mãos, ainda vou lá. Sem mãos? Sem mãos, eu fiz roda sem mãos. E sem dentes. Sem dentes. Vá lá, não faças isso hoje aqui. Cristina Perry no Wi-Fi e João Beão, continua connosco. Viva Cristina. Viva Cristina. Ora bem, então pronto. Opa, estava aqui um comentário. Isto passa muito rápido. Passa, porque são muitos. São muitos. Que dizia, e o livro de Andotas do João Beão, Qual Camões Qualquer. Ah, exato. As Andotas Alentejanas. Sim, mas foi há muito tempo. Qual Camões Qualquer. Qual Camões. Lembras-te de alguma? Não. Não, não, não. Pronto. Tu dizes e vais à tua vida, não é? Como o Fernando Rocha, que sabe aquilo tudo, não é? O Fernando é maravilhoso. Diz aqui, é o Duarte David Oliveira, diz. O meu primeiro livro foi do João Beão, Andotas Alentejanas. Ah, Duarte. Melhor início lírico de sempre. Porque Qual Camões Qualquer, vai eu? Estão ricos. Não, mas aquilo não foi de Andotas Minhas. Foi uma compilação que eu fiz, foi um projeto, mais um desafio e eu achei muito engraçado. Não sabia que o João compila também. Ah, compila. Compila bastante bem, não é? Muito bem. Então pronto. Que juntou aquilo tudo, isso é um livro. Daniel, queres festa. Olha, um beijinho da Sara Ramos. O carnaval deste ano em Gião, Vila do Coro. Ficou marcado pela sua simpatia. Gião foi extraordinário. E foi praticamente no início da pandemia. E eu, nesse carnaval, beijei toda a gente. Que saudade. Já era a altura em que uma pessoa beijava toda a gente. E curiosamente, depois, nesse dia, saí de Gião. Foi mesmo uma experiência extraordinária. E passei até Madrid. No primeiro dia em que aparece o primeiro caso de Madrid. Saí a tempo. Caramba, foi. A Sandra Baião diz, o meu marido chama-se João Baião. E também jogou no pavilhão Magalhães Lima. Ah. Mas eu não joguei. Eu fui lá só treinar. Eu joguei no Real Clube da Buraca. Que é aqui, um bocadinho mais à frente. O RCB. E depois foi só na seleção. Na seleção é que fui treinar ao Magalhães Lima. Não está esbaralhada. Este João não é o teu, Sandra. Ah, é primo. Se calhar é primo. Vai na volta. E são de homens. São linteres. Beijinhos para os bombeiros da Aldofeira que estão a ver aqui o pessoal. Viva a Aldofeira. Viva a Aldofeira e os bombeiros. Viva a Aldofeira e os bombeiros. Muito obrigada a todos os que estiveram a ver agora sim. Já está. Agora já está. Aqui no Facebook. E amanhã... E as pessoas continuam a dizer coisas espetacoladas. É aquela? Não. Uma geral. Uma geral, uma geral. Uma geral é ali. Uma geral é ali. Para não estar de cópia. Wi-Fi na RFM. RFM, muito boa noite. Estamos ligados no Wi-Fi com o João Baião. Esta música dá um power. Temos que pôr aqui. Mas esta música já é muito antiga. Já é muito antiga. Foi a primeira. Valeu. Não é? Vale tudo. É só porque não é só o Big Show estar no ar. Não. Esta foi a primeira música. Foi a primeirinha. Esta música é de um senhor. Timaia. Chamado Timaia. Gênio. Que é o rei. Mas cuja letra hoje em dia... Já, nem pensei. Já não dava para passar. Tudo. Só não vale homem com homem, mulher com mulher. Já não dava. Botim, tchau aí. Tchau aí. Já foste. Vale tudo. E vale o quê? Vale o que vier. É isso. Vale o que quiser. Só não vale dançar homem com homem. Nem mulher com mulher. Estás fatalizado. Pronto, só para mostrar que nós somos mesmo das origens. Das origens. Nós somos dos reais, daqueles que estavam lá desde o início. Origens é grande noite. Desculpa lá. Se é para ir às origens. Ruts, João Baião, é grande noite. Da cena Big Show. Da cena Big Show. Que marca aqui uma fase diferente. Ora bem, João Baião, nós estivemos hoje à tarde a perguntar no Instagram da RFM. O que é que queres saber do João Baião? E há aqui uma menina, a Marguerida Marques, que queres saber. Quando é que você fica triste? Opa, senti pesar. Às vezes acontece. Acontece a todos, não é? Nós ficamos... Não havia aquela camisola no número que tu querias? Aquele calçado no... Não, essas coisas mais ligeiras, mais fúteis, não me deixam triste. Deixam-me triste outras coisas. Deixam-me triste esta... Estar quase a chegar aos 60 anos e estar a perder um bocadinho da... Não se nota. Não se nota. Não é que eu sinta, mas fico triste. Eu às vezes sofro por antecipação. E a idade. Que é uma coisa, uma parvoíce. E a idade é uma coisa que... Não, mas a idade nunca pesou. Sinto-me muito bem agora. Mas, olha, fico triste quando vou perdendo as nossas raízes, os nossos pais e os nossos amigos. E fico triste com algumas cenas, algumas... Do ser humano, acho que não faz sentido muitas coisas. Isto vai tudo para o mesmo sítio. É verdade. E levam todos o mesmo. É tudo, é tudo. Para quê? Tanta coisa. Mesmo esta coisa das redes sociais, as pessoas são maldosas gratuitamente. Quer dizer, eu não dou muita confiança a isso, mas às vezes fico triste com alguns comentários que nem é sobre mim, mas é de pessoas que fazem, sobre pessoas que não conhecem, não sabem a realidade das pessoas. Mas pronto. Muito bem. Olha, a Ana Margarida Oliveira, que é uma pessoa que trabalha aqui connosco... Ah, muito bem. ...mandou, respondeu ao story que eu tinha posto e pergunta ela assim, que cremes é que ele usa? Tem uma pele ótima, também quer. Então vais dizer creme nívea. Por acaso, às vezes, quando desmaquilham depois da Casa Feliz, há uma das maquilhadoras que me coloca creme nívea no final. Daquele azul, da lata azul, não é? Da lata azul, sim. Por exemplo, que eu tenho a pele muito sensível e não posso usar esse creme de la merda. Ainda bem, porque é caríssimo. Pois, claro. Até é um creme de la merda. Exato. No caso. Há aqui pessoas que fazem mais ou menos a mesma pergunta, deve ser uma vida nisto. Por exemplo, o Jó Sousa quer saber quais são as tuas vitaminas. A Ana Gomes quer saber o que é que tu tomas logo de manhã para ficares assim. Pois, isso é a pergunta que toda a gente faz. Pois. Mas para a qual eu não tenho uma resposta concreta e objetiva. Não sei mesmo, não sei. Eu próprio, as pessoas já me perguntam isso tantas vezes, que eu cheguei um dia a casa depois de ter, ainda estava na RTP, fiz de manhã os casamentos de Santo António, à tarde os casamentos de Santo António e à noite ainda fui fazer as marchas. E cheguei a casa, fui para a janela e ia pensar, eu estou fantástico. Nada, nada passou por mim. O que é que será que se passa? E que as pessoas perguntam, portanto, isso que eu próprio já faço uma autoanálise. E não sei, não sei. E agora eu faço um domingão. Depois de ter andado a semana toda, pronto, agora descanso ao sábado. Mas faço um domingão, ali seis horas. Fiscura. Pau, pau, pau. E não sei, não sei. Mas a NASA devia vir retirar um pouco de ADN de João Baião. Tu achas? Para estudar. Eu acho, para estudar. Para estudar isto, que isto é uma alegria, é uma energia natural. Mas ela não quer a NASA comigo. Não quer isso. André Almeida diz aqui. Ainda ontem estávamos a ver o Baião no programa de Domingão e o meu marido disse. Este homem tem uma vida, não para um segundo, sempre a acompanhar as bailarinas é o máximo. A Inês Almeida quer saber para quando um remake do Big Show seca? Nunca, se calhar. Não sei. Eu acho que os remakes não... As coisas quando nascem têm a sua vida própria, têm aquele momento. Depois quando vamos repeti-las, calhar já são... Já não têm a mesma graça. Como dizia o Hermano José, quem me perguntava é porque é que não há um tal canal. As pessoas gostam é da altura em que viam o tal canal. Não deveram tal canal agora. Exatamente. Eu também acho isso. Tenho saudades disso. Eu também acho isso. The Weekend. Já foi? Agora é o John Legend. Pode ser? Wi-Fi na RFA. Do jogo, que voz é esta? Já jogámos hoje com apoio exclusivo das mais de 140 marcas exclusivas do Lidl e o João Baião esteve aqui a dar uma forcinha, mas não demos. Não demos. Amanhã há mais. Amanhã o café da manhã já aumenta mais o valor. Mas atenção, porque a pessoa que jogou neste momento vai precisar de acompanhamento psicológico porque o João Baião disse que tinha acertado. Foi? Tu disseste é? Acertaste. Acertaste. Não era? Pois não foi. Então e quem é? Não sabemos. Não podemos dizer. Não podemos dizer. Vocês são maus. É assim, as regras do jogo, o regulamento, rfm.sa.pt. João Baião, muito obrigada por teres vindo. Obrigado. Eu é que agradeço o convite. Obrigado. Foi um gosto. Daqui a um ano estou cá outra vez. Daqui a um aninho. Sim, temos consulta a marcar. É tipo dentista. Daqueles muito difíceis de marcar. Marcamos já com antecedência. E para conferirmos os animais novos que eu terei nessa altura. Um beijinho grande para toda a bicharada. Obrigado. Viva a bicheza. Exatamente. Um beijinho também à sua dianinha. Que amanhã pronto. A minha diana. Tão linda. A minha Tânia também. E ao macaco Adriano. E a todos. Pensei que estava ao macaco Adriano. E olhou para o Rodrigo. Não, foi. Não. É verdade. Foi o Rodrigo quem perguntou. Já se pode dizer que eu era o macaco Adriano? Ainda é um segredo. Não, ainda é um segredo. Por acaso ainda perguntaram aqui. Muita gente a perguntar. Quem é o macaco Adriano? Mas isso também foi das perguntas que mais me fizeram ao longo da vida. E é segredo? Quem era o macaco Adriano? Não, era uma pessoa... Estou brincando. Um figurante? Um figurante, exatamente. Era o Nelson que andava lá na vida. Se calhar nem sempre era o mesmo. Não, era sempre o mesmo. Foi sempre o mesmo. Ora bem, então vem agora ao Marcos André que também é sempre o mesmo com o nosso Oceano Pacífico. E também é macaco. Oceano Pacífico. Whisky White Label. O que nunca varia. Maria Cachucha. Isto tem. O Anderson Grandes Músicas. O Anderson.